Salve, salve galera! Estamos aqui na São Paulo paraquedismo, vamos realizar mais um solto duplo. Eu sou o instrutor Cristian, meu próximo aluno é o Fernando, vamos conhecê-lo? Fernando? É ele ali. E aí Fernando, beleza? Tudo bom? Muito prazer. Meu nome é Cristian, serei o instrutor que vai saltar contigo aí, beleza? Tô vendo que o senhor tá prontinho aí já? Treinou direitinho? Treinou direitinho. Então disse o pessoal que tá assistindo ali, da onde você tirou essa ideia maluca de saltar de paraquedas, cara? Minha tia incentivou, a família incentivou, eu vim. Mais alguém vai saltar junto com a gente? Vai, meus irmãos, meus primos. Apresenta eles aí pra nós. Aqui é o meu irmão do Salve, meu primo Vitor, minha filha Mariana, meu namorado dela João, minha tia Adriana. Beleza, vamos lá então? Vamos. Bora, garoto. Bora. Valeu. Vai fazer um salto de paraquedas. Não, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Mariana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. E aí, vamos recolar, que não ganha de pau? Vamos! Bora, bora, bora! Agora não deu, já! É, lembra que era o tempo de desistir? Agora não dá mais, já! Acho que sim que já era, né? Já é! Vamos saltar? Vamos, agora vamos saltar! Bora! Beleza, garoto? E aí, beleza? Tudo tranquilo aí? Tranquilo, tá ficando alto, mas vamos saltar, né? Tá curtindo o rolê ou não? Tô curtindo, tô curtindo! Deu uma estouradinha pra baixo aí mesmo? O que você acha? Tá alto, hein? Tá alto? Tá alto, tá alto! Só pra você saber, nós estamos na metade do caminho! Mas aí é mais gostoso, mais gostoso pra saltar! Vamos subir e saltar? Vamos, vamos, bora! 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 Vamos, bora. Vamos,utan tellement! E aí, velho, beleza? Nossa, bem demais! Abaça o óculos do pescoço, igual você estava dentro do avião. Pode abaixar. E aí, velho? Fala pra galera aí, como é que foi a queda livre? Bom demais! Pauleira ou não é? Pauleira, mas vale a pena. Aí! Viu que estou aqui em cima agora para a queda do verde? Nossa, é boa que vai! Parabéns, garoto! Valeu, obrigado! Vou trabalhar aqui e já volto para lá com você. Valeu! Valeu! E aí, Fernandão, beleza garoto? E aí? Vamos mostrar a pessoa aí quem está dirigindo para a queda? Vamos! Quem está dirigindo? Eu aqui, controlando tudo. Vamos ver, abaixa a mão esquerda. Baixa mais. Mais. Baixa mais. Baixa mais. Então, levanta. Ae! Ae! Levanta bem, levanta bem. Agora vamos passar direita aqui ó. Uooo! Uooo! Ae! É isso aí! Parabéns, João! É nóis! Obrigado, hein? Fala pessoal, como é que foi esse negócio de saltar de paraquedas, cara? Experiência incrível, única, saltem porque vale a pena. E aí, gostou do enjubraquedas? Gostei, gostei. Dá um medinho, mas é legal. Valeu! Parabéns! Valeu! Valeu, Fernando!